Bom dia, pessoal! E hoje o gênero que a gente vai falar a respeito é os Oncidiums, tá? Pedido de uma inscrita, vou deixar aqui no cantinho, ela pediu para mim fazer o vídeo falando sobre essa espécie. No Brasil, ela é bem conhecida como Orquídea Chuva de Ouro, por ter a cor amarela, aquele amarelo bem vivo das suas flores. E existe, gente, mais de 300 espécies dentro do gênero e centenas de híbridos que dão um colorido muito lindo. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês, ver como que é um colorido maravilhoso que essa orquídea produz. Dentre as mais conhecidas, eu vou citar essa daqui, que é a Cherry Baby, também conhecida como Orquídea Chocolate. E tem a Oncidium Aloha, que é amarelinha, e ela é um híbrido também, e ela é bem conhecida, tá? O clima ideal para cultivar essa espécie é numa variação entre 13 e 29 graus. Para você que mora numa região mais quente, igual aqui no meu caso, é bem mais quente do que 29 graus. Então, o que eu preciso fazer? Proporcionar maior umidade ambiente para a minha orquídea. A minha fica lá dentro do orquídea, então. O chão do meu orquídea é coberto por pedra brita, eu sempre molho ele ao longo do dia. Eu molho pela manhã e no horário mais quente do dia eu dou uma outra molhada. Isso ajuda a refrescar e aumenta a umidade ambiente. Agora, se o seu espaço é fechado, é coberto por lona plástica, o que você vai fazer? Coloca plantas terrestres ao redor, plantas que possam ser regadas todos os dias para manter o substrato sempre úmido, o que vai ajudar muito na questão da umidade ambiente. Local bem ventilado para evitar a proliferação de fungos. Isso é muito importante. Se deixar a orquídea em um local muito abafado, vai começar a aparecer fungos. Forma de cultivo, gente. Como você vai cultivar? Você pode plantar em vaso, você pode cultivar assim no tronquinho, tá? O ideal, o que elas gostam mais é ser cultivadas assim nos troncos, tá? Você pode amarrar em uma árvore. Se você for cultivar no vaso, eu indico para você que cultive no vaso de barro, porque daí vai secar mais rápido e é menos risco de apodrecer raiz, tá? Porque é uma orquídea que tem raizinhas bem fininhas, ó. As raízes são bem finas. Precisa que seja um vaso bem furado para quem cultiva em vaso. Substrato que seca bem rápido para não ter problema de apodrecer raiz, tá, gente? Você vai molhar ela só quando o substrato estiver seco. No meu caso aqui, que é no tronquinho, eu rego todo dia sem problema nenhum. Tem outra ali dentro do orquidário que tá linda e tá no vaso de barro. Olha para vocês verem, que coisa linda. Cultivada no vaso de barro com substrato de casquinha de pinos misturado com carvão. Tá maravilhosa aqui, ó, nesse localzinho que ela fica. E aqui tá a fal, que tá super agarrada aqui para o lado de fora. Aí por isso que eu não tirei para levar ali para estar mostrando para vocês. Então vocês viram que dá para cultivar em vaso, em tronco. Só tem que cuidar da questão da rega. Você só vai molhar quando estiver seca, tá? Totalmente seca. É uma orquídea que gosta de bastante luz. Para estar florindo, ela precisa de bastante luminosidade. Essa espécie aqui, ó, ela produz essas pintinhas. Conforme ela pega mais luz, mais pintadinha, vai ficar a folha da Sherry Baby. Isso daqui não é fungo, tá, gente? É a luminosidade. Se você colocar em um local que pega menos luz, ela vai ficar assim, ó. Com as folhinhas assim. Mas todas precisam receber a luz do sol indireto. O sombriche do meu orquidário é de 70% e vai bem para o cultivo delas. Adubação. Aqui no meu cultivo, eu faço sempre a dosagem homeopática. Por exemplo, se o fabricante me indica uma colher de café para um litro de água, para essas orquídeas de raízes finas, eu coloco meia colher de café. Então, é a metade da dose para não correr o risco de queimar a raiz. Porque são raizinhas finas e elas sofrem um pouquinho para absorver. Se você colocar um pouquinho a mais da dosagem, vai queimar as raízes todinhas, tá? Se eu falo para vocês, porque eu sei que isso acontece. Eu já passei por isso e por isso que eu decidi fazer sempre essa dosagem homeopática. Outra coisa. Conforme, por exemplo, se você amarra num tronco, conforme ela vai crescendo, vocês podem ver que esses bulbos antigos perderam as folhas. Eles vão ficando assim, carecas, sem folhas. Você não vai retirar porque ele está assim, sem folha, tá gente? Porque com o passar do tempo, conforme a sua orquídea vai brotando, olha cada brotação linda que tem aqui. Conforme ela vai brotando, essa parte nova vai sugando a nutrição que tem aqui nesses bulbos. Esses bulbos aqui é cheio de reserva de nutriente. E depois que a orquídea suga tudo que ela precisa, ele vai amarelar e a própria orquídea vai descartar, tá? Então não precisa de você estar retirando. E mais uma coisa, gente, quando acabar a floração, a minha orquídea floriu, deu uma haste maravilhosa, passou a floração, pode cortar as hastes, tá? Porque ela não vai produzir mais flores na mesma haste floral, tá? Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se ainda restou alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês. Um ótimo dia pra todos, fiquem com Deus e até a próxima!